Oi amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Abrindo aqui ó, na sala do andar de cima aqui da minha casa nova E gente, hoje é um vídeo muito especial Eu vou mostrar pra vocês como ficaram as pinturas dos armários Tanto da cozinha quanto dos banheiros E quero dizer pra vocês, eu tô muito feliz O Silvio tem ajudado muito ele, que tá ajudando tudo Agora o próximo passo é colocar aqui as coisas das cortinas Também vou colocar aqui, gente, um painel atrás aqui ó Da televisão, que é a televisão aqui da sala de videogame, que fica aqui em cima Então, vem muita coisa aí, não se esquece de se inscrever no canal Acionar o sininho, vídeos todos os dias, 6h15 da tarde, horário de Brasília Chegando aqui, gente, no meu banheiro Ó, olha como ficaram os armários Olha isso, gente, ficou muito bom Olha, eu vou mostrar pra vocês de pertinho ó Perfeito, olha Muito, muito bom Breve eu vou contratar uma pessoa pra fazer o DP Clean na casa Vou ajudar, quero faxinar junto Mas quero fazer uma limpeza bem pesada, né Demorava a gente aqui, então vou limpar todos os cantos, tudo, tudo É, vou contratar também uma pessoa pra lavar os carpetes Aqui vai ficar o meu altarzinho Ou vai ser aqui, ou vai ser aqui ó Eu vou ver depois Porque aquele é muito alto, vai sobrar muito espaço aqui, né Então eu acho que vai ficar melhor aqui, meu altar Gente, é isso Ó, então vou mostrar pra vocês todos os armários de todos os banheiros, olha Esse aqui, nota 10 Eu sem corte, ó Agora eu vou pro quarto da FAB Pro banheiro da FAB Ver como que ficou Olha que legal Nossa, ficou muito bom, gente Olha, olha Tudo branquinho, branquinho, branquinho Eu não tenho ajudante do lar, gente Eu não tenho pessoas pra fazer limpeza pra mim na minha casa Eu que faço, tão legal Que eu vou cuidar muito Não vou passar nada aqui que arranhe Bombril, essas coisas Sempre paninho úmido Com produtinho de limpeza Pra manter a pintura sempre super linda Mas olha, tá super lisinho Super legal Gostei muito Ai, tô muito feliz Aqui é onde vai ser o meu lugarzinho da maquiagem Vocês vão me ver muito aqui, gente Nesse cantinho, porque eu gostei Porque eu vou ter, olha Essa gavetinha pra mim Essa gavetinha Duas portas aqui pra eu guardar coisa E daí vai ser o meu cantinho Porque às vezes eu tô me maquiando E o Paulo tá lavando o rosto Escovando o dente E aí não é legal E dentro do banheiro eu também não quero Porque tem muita umidade do chuveiro quente Estraga minhas maquiagens E aqui é legal porque não é o banheiro É aqui no meu escritório Tá vendo? Meu escritório vai ser aqui Aqui é o lugar onde eu vou guardar minhas malas Essas coisas que tem pouco uso Que você só usa de vez em quando Vou guardar aqui Roupa de inverno Tipo de ir na neve Vou pendurar aqui as roupas de neve Então vai ser bem legal E aqui vai ser o meu cantinho Da make Vou colocar meus produtinhos também Que eu uso no meu rosto Pra cuidar da minha pele Tudo vai ser aqui Vai ser o meu cantinho da beleza Legal Então Então o quarto da Fábio Meu quarto Agora eu vou mostrar o quarto de visita Pra vocês ali no escritório E o banheiro aqui ó Ficou bom também Esse é o banheiro que as visitas vão usar Olha só Com perfeita pintura Silvio muito obrigado Muito muito obrigado Ele faz um trabalho muito bom gente Olha só Olha isso Perfeito Amor e sigam minha página lá no Facebook Paulo e Ana Landim Já tá com mais de meio milhão de seguidores E a Poli tá aqui E eu vou falar pra ela também Falar pra ela do canal que ela tem Ela tem o canal dela Poli e Landim Que já tá com quase 2 milhões de seguidores Mas ela criou um novo canal Dos stories da família Landim Conta aí Poli Eu tenho um canal agora Dos stories da família Landim Pra quem não tem Instagram Ou quem não consegue assistir os stories No tempo real né Que com 24 horas eles some Eu fiz um canal que todos os dias Eu salvo todos os stories da família E coloco nesse canal Que chama stories da família Landim Oficial tá Isso é o único que é oficial Então se você quiser ver Nossos stories do nosso dia a dia Lá no meu canal Isso mesmo Agora eu vou mostrar pra vocês a cozinha Gente a cozinha tá maravilhosa Olha isso Gente tá mesmo Gente lembrando que tá sujo Tá empoeirado né Tá vendo aqui ó Dá pra ver que tem sujeira de construção Aqui tava sendo usado Por uma outra família Então tá sujo Mas tirando essa parte Vamos observar os armários Olha isso Vou mostrar de pertinho Pra vocês verem ó Não tem uma imperfeição gente Olha isso Olha que trabalho bem feito Do Silvio Gente muito bom Ó Mostrar tudo pra vocês ó Parece que você tá com mais ainda O fundo né Sim Ai vocês tão vendo aqui Olha eu tô com uma ideia gente De colocar isso aqui Eu acho que não tem o mesmo né O revestimento não tem o mesmo Mas colocar algum muito parecido aqui Porque quando a gente tá sentado aqui Com os banquinhos A gente bate o pé lá E fica sujo né Fica tipo uma manja que não sai Tipo um riscado Então eu vou ver com o Silvio O que que a gente faz Mas gente olha Ó Olha Aí eu tava falando pra eles Pô Que a gente vai pegar uma pessoa Pra fazer um deep clean aqui em casa Limpar tudo 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 E eu e a Polly Vamos ajudar Vai ser três pessoas limpando A pessoa que vai vir me ajudar Mais eu Mais a Polly Não tem que dar um jeito Olha isso Deixa eu mostrar os detalhes Pra vocês Ó Ó Muito perfeito Tudinho 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 Eu ia fazer cinza gente Mas Como aqui é uma torre ó Aí não ia ficar legal Metade cinza né Polly Metade branco E você mesmo usa todo cinza também Mas o branco parece que é mais colinda né É Ele combina com tudo É Ficou lindo Perfeito Obrigada Gente futuramente eu vou tirar essa ilha daqui Depois que eu acabar toda a reforma de ver morando aqui E vou colocar um pouco maior Vou puxar ela até aqui E Até aqui Vai ficar bem grandona Aí eu vou colocar tipo uns oito banquinhos em volta assim Quero colocar uma geladeirinha pra vinhos aqui do lado também Aqui assim sabe Vai ficar bem legal E aí galera O que vocês acharam Vocês gostaram? Deixa eu mostrar bem de pertinho Olha aqui Vocês querem ver a faxina gente? O dia da faxina? Vocês querem que eu grave a gente fazendo um deep clean? Deep clean gente Na tradução por português É uma limpeza pesada Limpeza profunda Deep quer dizer profundo Uhul Bilingue Então é uma limpeza profunda Então é uma limpeza profunda Vocês vão querer ver esse vídeo? Coloca aqui nos comentários Sim, eu quero ver a deep clean Sim, eu quero ver a deep clean Coloca aí Que eu mostro tudo pra vocês Tá muito limpinha O piscineiro é muito bom Já falei no vídeo anterior gente Que ele me cobra 80 dólares por mês Pra vir Ele traz tudo dele Ele traz até a escova dele O sabão dele De lavar as bordinhas Ele traz os produtos Tudo, tudo dele Por 80 dólares por mês A noite fica linda aqui Porque você tá vendo bem ali gente Tem umas lâmpadas Dentro da piscina Tem lâmpada Então tem luzinha Fica muito linda Ah gente Uma dica que os meus seguidores me deram Vocês são maravilhosos É pintar aqui o corrimão de branco também Só que gente Eu vou fazer isso pessoalmente Eu não vou falar pro Silvio Fazer não O Silvio Ele é muito cheio de trabalho E ele já tem muito compromisso Eu nem vou falar pra ele Eu mesma vou comprar tinta Vou lixar isso aqui E vou pintar depois Depois que eu mudar gente Que agora Eu acho que eu não vou ter tempo Tô com muita correria Mas eu vou ver o que que eu vou fazer Mas os degraus Eu não vou pintar não Talvez eu pinte de branco aqui Só pra dar uma Tipo né Porque fica com o tempo Vai ficando escuro Mas os degrauzinhos Eu acho que eu vou deixar pretinho mesmo Tá bonito assim O que que vocês acham? Coloquem aí nos comentários Eu já marquei com o Silvio gente Dele entregar aqui o painel da sala Que vai ser com LED Com madeira Ele vai vir colocar tudo aqui ó Já mostrei pra vocês a ideia Se vocês não assistiram o vídeo Eu vou colocar de novo aqui O meu editor vai colocar aqui ó Mais ou menos assim Como vocês estão vendo aqui Que vai ficar a sala Vai ter madeira aqui Madeira aqui Aí no meio vai ter uma televisão Com uma placa branca atrás Com LED Vai ficar bem legal E embaixo vai ter o rack Vai ficar muito muito legal Vai ser essa semana Que isso tudo vai acontecer Então é isso gente Fiquem ligadinhos nos próximos vídeos Um beijo E até o próximo Me digam o que que vocês acharam Do armário ó Se vocês acharam que ficou legal Me digam aqui nos comentários E mandem sugestões Eu aceito todas as sugestões Que vocês tem pra mim E ação Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.